O barco Marcão trabalhava. Há quanto tempo fiz isso? O barco Marcão trabalhava. 91, é quase a 20ª. Eu comi o primeiro sanduíche aqui. Para o bairro do Maré. Se meu filho tá formando, peraí. O cara vai fazer. Há quanto tempo eu tive aqui? Há quanto tempo eu tive aqui? Há quanto tempo? Quer dizer que eu tô virando político. Só vem na hora da política. A política é assim mesmo. O Zé Aníbal tá comendo ali. A polô é brasileira? É. Se eu não, a portadela é importante. Até melhor. Bom paparão. 91 nomes do ponto turístico. Um dos pontos mais importantes de São Paulo. Se eu andar por aqui, você vai ter gente no Brasil inteiro, né? Ei Marquinhos. Não, mas é claro. É claro. Tem Istanbul. Um dos pontos mais importantes, não é uma experiência mais importante, já ira entrar até amanhã. E aí